Eu sou o Capitão Lima, sou atleta de Pentato Militar das Forças Armadas do Brasil. Eu comecei no Exército no ano de 1999, entrando na história para a Traticalista do Exército. Foi onde eu tomei pela primeira vez o conhecimento do meu esporte. No ano de 2004, depois que eu me formei, eu fui para Santa Maria do Rio Grande do Sul, mas continuei treinando na vida de abojamento. Então, foi muito difícil aliar a minha casa, a minha vida pessoal. Inclusive, no meu casamento, eu tive que pensar e raciocinar com o calendário do meu esporte. Isso eu fiz voluntário e sempre de bom coração. Mas nunca esquecendo que, principalmente, eu sou um oficial do Exército Brasileiro. Então, a dedicação total vai ser sempre ao Exército. E por isso que eu me dedico ao Pentato Militar. Já várias vezes competimos e treinamos no exterior. Então, sempre foi de alojamento, dificuldade de adaptação, alimentação. É muito difícil de chegar até aqui e sabendo que sem apoio é impossível estar aqui onde estou agora. Mas isso tudo vale a pena quando a gente tem a compreensão da família e dos companheiros da farda. Que isso é o mais importante que a gente espera. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.